Bom dia, bem-vindo aos internautas que acompanham o maravilhoso canal do professor Eustáquio Presley. Bom dia, hoje são 29 de março de 2021, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal Brasil, mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para a SESGranRio, a Fundação SESGranRio. Veja a questão aí. Temos assim, assinale o item em que ocorre erro ortográfico, dois pontos, e aí as opções, A, B, C, D, E. Essa questão é simples. Ela quer que você encontre a única opção, a única opção que não contém erro de língua portuguesa. E aí, em relação à grafia, à escrita. Procure aí, depois eu volto. E aí, depois eu vou colocar aqui. 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 Muito bem. Vamos resolver, então, a questão. Vamos procurar a única opção que não contém erro de língua portuguesa. Vejamos a opção A. Ele mantém, eles mantém, ele mantém, com acento aí, agudo, eles mantém, com acento circunflexo. Isso aí, isso aí está correto? Está, está, está correto. Aí temos o verbo manter, presente do indicativo, a terceira pessoa, ele. Então, veja, ele mantém, ele mantém, ele, ele mantém, ela mantém. O verbo manter, no presente do indicativo, terceira pessoa, leva acento aí, agudo. É uma palavra oxítona, é uma palavra oxítona, é uma palavra oxítona. A sílaba mais forte é tem, mantém, então, palavra oxítona, terminada em em. Então, o verbo manter, no singular, terceira pessoa, do singular, do presente do indicativo, leva o acento agudo. Já o mesmo verbo, no presente do indicativo, na terceira pessoa do plural, e não do singular, na terceira pessoa do plural, leva o acento circunflexo, para diferenciar. Então, o verbo manter, ele mantém, com acento agudo, terceira pessoa do singular, eles mantém, com acento circunflexo, terceira pessoa do plural, entendeu? Então, aí, a opção A está correta. Vejamos a opção B de bola. Ele dê, eles dêem. Temos aí o verbo dar. Isso aí está correto? Está correto. Ele dê, eles dêem. Verbo dar, no presente do subjuntivo. Presente do subjuntivo. Que ele dê, que ela dê. Que eles dêem, que elas dêem. Tudo aí está correto. É o verbo dar. No presente do subjuntivo, no plural, como você vê aí, que eles, que eles, que eles dêem, que elas dêem. Você vê aí, D, E, E, M. Esses dois Es aí, hiato, duas vogais em sílabas separadas, hiato. Antes da reforma ortográfica, esse hiato aí, E, 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 levava acento circunflexo no primeiro E. A reforma acabou com isso. Não se acentua agora a primeira vogal do hiato repetido. E, 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 voo, ou, ou, não se acentua mais a primeira vogal. Então, aí, tudo correto na opção B de bola. Que ele dê, dê aí, palavra monossílaba, terminada em E. Acento circunflexo. Ele dê. Eles dêem. Aí, terceira pessoa do singular, do presente e do subjuntivo, que eles dêem. Que elas dêem. Sem acento. Tudo certinho aí. Vejamos a opção C de casa. Ele contém. Eles contém. Ele contém aí, o verbo conter. Terceira pessoa do presente do indicativo. Ele contém. Ela contém. Eles contém. Elas contém. Verbo conter. Derivado do verbo ter. Então, você tem aí, contém. Ele contém. Terceira pessoa do singular. Acento agudo. E você tem. Eles contém. Terceira pessoa do plural. E aí, com um acento diferente. O circunflexo. Para diferenciar o singular do plural. Então, no singular, verbo conter, terceira pessoa do indicativo, com acento agudo. E a terceira pessoa do plural, com acento circunflexo. Tudo correto aí. Vejamos a opção D de dado. Ele vê. Eles veem. Está correto isso aí? Está. Está correto. Ele vê. Eles veem. Tudo correto também aí. Verbo ver. Terceira pessoa do singular. Do presente do indicativo. Eu vejo, tu vês. Ele vê. Ela vê. E aí, o plural. Eles veem. Veem. Sem acento aí. Antes da reforma, esse veem aí, com dois es, aí um hiato. Duas vogais em sílabas diferentes. Antes da reforma, o primeiro é do hiato repetido. O primeiro é, a primeira vogal, levava acento circunflexo. Acabou-se com a reforma. Não se acentuam hiatos repetidos. E aí, o caso. Ele vê. Correto aí. Eles veem. Também correto. Verbo ver. Certinho? Vejamos a opção E. Ele contém. Eles contém. Ele contém. Eles contém. Temos aí, o verbo conter. Terceira pessoa do singular, do presente do indicativo. Ele contém. Ela contém. E a terceira pessoa do plural. Eles contém. Aí está errado. Por quê? Porque houve a repetição aí da vogal E. Eles contém em. Não existe essa forma. Aí está o erro. Então, encontramos, finalmente, a opção que a questão quer. A opção que traz um erro de língua portuguesa em relação à grafia. Então, você tem aí o erro. Eles contém em. Eles contém em. Não. Não. O verbo ter e seus derivados no presente do indicativo, terceira pessoa do plural, não repete. Aí não se repete. A vogal E no verbo ter. E aí você tem o verbo conter. Eles contém. Elas contém. Sem a repetição da vogal E. Eles contém com apenas um E. Eles contém. E o acento circunflexo no plural. Então, o correto aí na opção D de. Na opção E. O correto aí é. Ele contém. Do jeito que está aí, está correto. Ele contém. Acento agudo, singular. E eles contém acento circunflexo e apenas uma vogal E. Portanto, aí a opção correta, que traz um erro aí de língua portuguesa. A opção que a questão quer, que traz um erro de língua portuguesa em relação à grafia, é a opção E. Mais um vídeo e muito obrigado.